Não precisa me apontar o dedo É nossa culpa o amor tá morrendo Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias sem que vai voltar atrás Baixo o tom de voz, respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas nove é por ciúme Você não colabora, não perde o costume Te me deixa mal, sem reação Levanto o pé, senta, pisando no meu coração De cada cinco brigas nove é por ciúme Você não colabora, não perde o costume Te me deixa mal, sem reação Levanto o pé, senta, pisando no meu coração Gabi Martins, levanta o pé do meu coração Colabora comigo, Igor Galdino Não precisa apontar o dedo É nossa culpa o amor tá morrendo Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias sem que vai voltar atrás Baixo o tom de voz, respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas nove é por ciúme Você não colabora, não perde o costume Te me deixa mal, sem reação Levanto o pé, senta, pisando no meu coração De cada cinco brigas nove é por ciúme Você não colabora, não perde o costume Te me deixa mal, sem reação Levanto o pé, senta, pisando no meu coração De cada cinco brigas nove é por ciúme Você não colabora, não perde o costume Te me deixa mal, sem reação Levanto o pé, senta, pisando no meu coração 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 E aí